E aqui é o PG, esse é o mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu estou trazendo uma nova atualização da Animes Universe pra vocês galera Então essa atualização aqui, já vou falando aqui pra vocês O que que veio de novo? Foi corrigido os... Foi rebutado os efeitos de cada um dos modos Foi corrigido os bugs e erros que estavam acontecendo em vários modos e muito mais Peço apoio de vocês pra deixar aquele likezão, fera aí, se inscrever no canal Se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa addon, um pouco que temos nessa addon galera Modificado do Animes Universe pra vocês Então galera, primeiro de tudo, começa com os índices básicos aqui e tal Temos aqui parte do... Tá, beleza Temos aqui a parte do Aça Primeiro tem aqui o modo Aça, anti-magia, incompleto O modo Yuno, modo elfo, completo, incompleto Tem os Grimório do Yuno e do Aça Temos aqui o modo demônio, anti-magia, completo A espada, anti-magia do Aça Temos aqui o modo elfo, parte 1 aqui do Yuno Temos aqui o modo Ichigo, que é o modo básico aqui dele Só ganho os olhos dele, mas bem legal realmente Bem diferenteado aqui Deixa eu dar uma distância aqui, senão os modos vão botar tudo pra mim Esse, 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 esse Beleza, isso daqui ainda continua pro lado, esses dois aqui Mas já temos aqui o modo... O modo do Midori tem aqui a forma completa, controlada Tem aqui a forma incompleta e tal Tem aqui, ó Acho que uma 10%, 15%, 30% e outra 50% Temos aqui o modo máscara de rolo Ichigo E o modo... Que modo é esse? Ichigo rolo Marx Temos aqui o rolo completo O rolo completo full Full bright bridge Acho que é assim que pronuncia Realmente, galera, ela tá bem legal mesmo Várias coisas novas e tal Ainda tem um bugzinho ou outro, mas nada que atrapalhe sua jogabilidade aí E tá Tá, aí, ó Temos aqui também o Goku Forma básica aqui, muito lindo Extinto superior incompleto E o completo aqui Forma o Zaro dourado E o Zaro marromzinho aqui, o normal Temos aqui o Super Saiyajins 1 Super Saiyajins 2 Super Saiyajins 3 E Super Saiyajins 4 Pra você tá utilizando Realmente, ó É um ano bem completo mesmo E tal Aí temos aqui Isso, isso Isso, isso Isso, isso Aí Temos o Super Saiyajins Blue e Rosé Você escolhe qual que você quer O Blue aqui O Rosé aqui E o Super Saiyajins 4 Toda vez que você agachar a área Vai ser diferente, tá, galera? Temos aqui também Esse daqui que é o modo Fala Amor de Suada Eu acho que é a fala Amor de Suada Não, é Hi Yoga Yoga Não sei dizer Tem também esse daqui Kokura Também não sei Tem esse daqui Ah, esse daqui é do anime Do... Agora eu esqueci o nome Do anime, né? Que as pessoas se tornam pedras Aí tem aqui várias Daqui, ó Tem também esse daqui Eu não vou tentar pronunciar Os nomes deles Mas realmente bem legal mesmo, galera Tem aqui outros trajes Pra você tá utilizando E temos aqui Não Esse daqui Stent Aí temos aqui também Esse modo aqui Esse Esse daqui Deve ser evolução Tem também esse Aí tem o Death Note Pra você utilizar Também esse modo aqui Que seria o modo Kill Speed Kill Speed Temos também aqui O modo do Imortal Modo do Invencível E o modo do Homem 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 Temos aqui o stand Do Stout Platinum Do Jotaro Eu tenho que o golpe dele Ouro Bem doido do golpe dele Mas eu gosto bastante também Só que a Sione Me entende O quanto é top esse golpe Mas tá Vou colocar aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês Agora eu tenho que confundir Vou mostrar pra vocês Os outros modos aqui Tem mais coisas aqui, tá? Aí temos aqui também O modo Sukuna Um dedo Temos aqui o modo fala Moldiçoada Aqui despertado Olho do Sukuna Olho do Gojo Aí tem dois dedos Três dedos Quatro dedos Vixe, velho É uma festa de dedos No Sukuna, velho Sério É muito deles Esse negócio tem Aqui, 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 aqui Aí tem esse aqui Esse Aí tá Temos aqui também Ela tem Cinco 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 Eu acho que não tem tudo isso de dedo não, galera Tem aqui os três, quatro, cinco, seis, sete Tem sete dedos E tal Temos aqui o modo Yuri, tá? Doro Temos aqui a Nossa querida A Nishirin do Tanjiro Respiração da água Temos aqui as fadas Asas de fada level 1 E level 2 Pra você também utilizar aqui Bem legal, realmente E tal Deixa eu ver aqui Temos aqui Isso, isso, isso Agora vem pra parte de Nanatos Taizai, galera Só um desse E tal Aí tem também aqui As asas de fada level 3 As asas do clã das deusas As asas da Gloxina E as asas do rei das fadas Tem o modo de assalto Demônio do Meliodas Esse modo aqui Que não pegou E o modo Supremo Aqui do clã das deusas E tem aqui as marcas Cada uma das marcas Do Sete Pegadas Capitais Vai ficar uma parte do corpo Que é o do Ban Aqui, parte da barriga Temos aqui o modo Demônio do Meliodas Realmente bem legal Mesmo, galera Muito top mesmo Pra você estar utilizando Aqui e tal Pra quem curte Nanatos Taizai Tem bastante coisa também Relacionado Nanatos Taizai Nessa área Então aqui 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 Temos também Aqui o modo Quase incompleto Do demônio Aqui level 2 E tem o level 3 Clã das deusas Olho completo E um olho só Aí tem aqui as marcas Que eu peguei duas vezes Temos aqui o modo Clã das deusas Deixa eu ver Olho Deus Não, esse aqui O modo do escanor E aí tem o modo Evoluído Do escanor E o modo Truth for power Sei lá Como pronunciar Nem sei como Que modo Esse daqui Temos aqui Vamos para o Naruto Agora Naruto também tem bastante coisa Eu não vou mostrar Todos os mangakyo Mas tem vários Mangakyo Deixa eu ver o que temos aqui Naruto Eu acho que o mais tem aqui É Naruto Galera Naruto vai ter muita coisa Aqui Então o primeiro portão Sétimo Eu acho que Aí vai ter os oito portões Aqui também Aí vai ter aqui o primeiro portão Para você ativar Aí vai ter o segundo Terceiro Terceiro Quarto Quinto Até o sétimo E o oitavo Galera Tem aqui o modo Serim da madeira O MK2 MK1 Tencingan Ou o manto do São O são o Goku Não Manto do É são o Goku Eu acho que são o Goku Mesmo galera Eu que estou confundindo aqui Manto da Kurama Level 2 E manto da Kurama Level 1 Muito bonito Realmente E tal Deixa eu tirar aqui o manto Aí tem aqui os Heningans aqui Diferente Vários Heningans E os modos Serim aqui Tem o Heningan azul Heningan dourado Heningan normal Heningan supremo Modo Rico Do 10 casos Heningan vermelho Modo Serim das cobras Modo Serim das lismas E o modo Serim dos sapos Aqui Muito lindo realmente Galera Muito bonito realmente Tem bastante coisa aqui Eu acho que eu não vou mostrar A parte de One Piece Mas Acho que a parte de One Piece Foi retirada Mas tem aqui o Sharingan Tem os Susanos aqui também E tal Tem várias formas aqui O Susanos vai ter Todos os Mangekou Vai ter sua forma Primeira aqui do Susanos E tal Só o do Sasuke Do Madara Que vai ter aqui Forma completa Segunda forma Terceira forma E segunda forma Forma completa Terceira forma Segunda forma Aqui também vai ter O Sharingan de 1 Tomoi 2 Tomoi 3 Tomoi Aqui Pra você estar utilizando Também vamos ter O poder do nosso querido É É Saitama Aqui Tem aqui também O olho do clã O olho do Adão Aqui Tem aqui A Gomu Gondomi E a Goro Goro Nomi Que é a do Barba Branca E a do Luffy Galera Aí temos aqui O modo Cego Modo Acho que é Soco Soco normal Soco constante E soco sério Aqui galera Temos aqui Temos aqui O olho do Adão Do Adão Deixa eu apanhar De rapidamente Adão Olho do Adão Despertado E olho do Adão Cego Ok galera Realmente Esse daqui Adão Tá bem legal Bem diferente Com várias coisas novas E muito mais Espero que tenham gostado Da Adão galera Agora vou ensinar vocês Como tá baixando Instalando passo a passo Animes Universo Versão X 4.0 Beta Pra vocês E na descrição do vídeo Vão clicar no link Tá Automaticamente Esse link Vai te redirecionar Até aqui Vocês vão clicar Nesse primeiro Aqui Quadradinho azul Vocês vão dar Alguns cliques Aqui Até tá Carregando a página Ó Carregou Aí vocês vão Opa não Deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando Assim aqui Essa página É super normal Fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem Cancelar Tá galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando galera Ok Dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo galera Entramos aqui ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar Nesse verdinho aqui E fazer o download Do Adão Assim fácil E rápido Após isso Vocês vão lá Na sua pasta De download Vão entrar Na sua pasta De downloads Só um minutinho Que eu tô entrando Galera Então vão aqui Download E vão clicar Em cima do Adão Que vocês querem Tá instalando Galera Então galera Agora eu vou ensinar Passa a passo De como você tá Instalando seu Ado Basicamente Você vai criar Um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o Ado Ativar Tá Caso o Adão Só tenha textura Ok Já ativou Aí vocês fazem um reto Mas caso o Adão Tenha textura E pack Que a maioria dos Adãos Tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Pra garantir Hiro Hiro Isso vale pra qualquer Adão Tá galera Basicamente Coloquem Modo sobrevivência Que ativa Escolha sua E ativem Aqui a jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do Adão Tá galera Se gostaram do vídeo Deixa aí o seu like Não se esqueça de se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Pra tá baixando Esse Adão Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo